O programa Minha Casa Minha Vida contratou nos últimos seis anos quase 4 milhões de moradias. 2 milhões e 300 mil unidades foram entregues em todo o país. No Distrito Federal, a dona de casa, a família da dona de casa Marileia, acaba de deixar o aluguel para morar na casa própria. Começa agora o primeiro dia de um novo capítulo na vida de Marileia, Gledson e Ana Luísa. Depois de oito anos morando de aluguel, a família segue daqui em diante na casa própria. Eles foram contemplados com o apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, no Riacho Fundo 2, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Enquanto leva a mudança para a casa nova, Marileia garante que não vai sentir saudades da época do aluguel. O que a gente pagou, dava para comprar uma casa, né? E agora não, a gente vai pagar uma coisa que é nossa, que a gente vai ter retorno, né? Estou muito feliz, assim, radiante, cada minuto o coração explodindo de felicidade. Nos últimos seis anos, brasileiros de todas as regiões do país fizeram este mesmo movimento para abrir a porta que tornou real o sonho da casa própria. Moradias como essa de dois quartos, sala, cozinha, banheira e área de serviço se transformaram no lar para cerca de oito milhões de pessoas. Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida contratou 3.960.000 unidades habitacionais. Desse total, 2 milhões e 300 mil já foram entregues. São mais de 5 mil municípios atendidos, o que representa 96% das cidades do país. Nesse período, os investimentos do governo federal no programa superaram os 265 bilhões de reais. Enquanto o apartamento ganha a cara da família, Gledson só pensa no futuro melhor que vai poder dar à filha, Ana Luíza. Eu pretendo dar tudo para ela o que eu não tive na minha infância. Começando com a casa que eu passei a vida todinha morando, de aluguel, morando na casa dos outros, né? Tchau!